A manipulação da história. Depois de 104 anos ensinando nas escolas que a república era boa e a monarquia má e totalitária, era no mínimo suspeito o governo propor um plebiscito democrático perguntando ao povo se ele queria república ou monarquia. Evidentemente, o povo escolheu a república. Para ele, era mais certo a escolher. O povo foi ensinado desde criança que a república é progresso, democracia e liberdade. E também o povo foi ensinado desde criança que a monarquia é retrocesso, autoritarismo e escravidão. Na verdade, até hoje, esse preconceito continua nos livros da escola. Até mesmo os professores universitários, que deveriam ser mais cultos, prestam-se a repetir esses preconceitos sem nenhum remorso de consciência. Basta pegar alguns livros escolares para ficar chocado com a capacidade dos escritores de mentir, ignorar os fatos históricos e desprezar as estatísticas mundiais sobre a democracia, desenvolvimento humano e honestidade. As estatísticas apontam o caráter superior da monarquia em promover democracia, desenvolvimento humano e honestidade, bem como reprovam a república presidencialista em todos esses critérios. Ao mesmo tempo, as estatísticas mostram a república parlamentarista como opção secundária, não tão eficiente quanto a monarquia parlamentar, mas pelo menos superior à república presidencial, na capacidade de produzir resultados. No entanto, isso tudo ignorado, e os livros de história continuam fazendo propaganda antidemocrática e pró-republicana, sem serem questionados pelos intelectuais deste país. A verdade quase nunca acha ocasião para aparecer, e é sempre motivo de chacota. E para nossa tristeza, são os doutores que escrevem os livros formadores da opinião. E é por meio dessa cultura que se forma o professor de nossos filhos. É importante lembrar que até 1988, era crime defender a monarquia no Brasil. Havia impedimento constitucional. Não era sequer permitido publicar livros a respeito do tema. Não passava pela censura. Nem os pesquisadores sabiam o que era a monarquia. Quase tudo que se tinha notícia era envolto em folclore e lenda.